Nossa carteira de pai pra filhos, um sucesso total. No último vídeo nós realizamos o nosso lucro em mais de 150%. Mais do que comprar uma ação com base em fundamentos, com base em caro e barato, você tem que saber quando realizar o lucro dessa ação. Não adianta nada, galera. Você compra uma ação a R$ 20,00, elas chegam a R$ 30,00, R$ 40,00, R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 70,00, R$ 80,00. Você não coloca esse dinheiro no bolso e ela volta para R$ 70,00, volta para R$ 60,00, volta para R$ 50,00, volta para R$ 30,00. E aí, o que você vai fazer? Então no último vídeo nós tomamos a decisão de sair da nossa ação Banco Inter com 150% de lucro. Nós temos de valor de patrimônio hoje R$ 850,00. Nesse vídeo eu vou comprar uma parte desse valor em ações, que é o nosso valor da semana, que é R$ 100,00. E vamos guardar R$ 733,00, que foi o lucro da ação do Banco Inter para comprar outra ação. Só que eu quero fazer diferente. Eu quero escolher com você, escolher um setor, escolher uma ação, para nós fazermos juntos uma análise de uma ação, uma análise de um setor, para a gente comprar juntos. Então eu vou deixar isso para a próxima semana. Mas o link está aqui, então eu preciso que você se inscreva na carteira de Pai para Filhos, entra no grupo do Telegram, para a gente decidir juntos qual a ação que nós vamos comprar. Nós vamos analisar o papel, entender um pouquinho do fundamento da ação, nós vamos analisar o conceito de caro ou barato, e juntos nós vamos tomar essa decisão. Mas eu preciso que você clique aqui embaixo. Mesmo se você não conhece nada, não entende nada, tem pouco dinheiro, cara, você tem que investir na Bolsa de Valores. E a carteira de Pai para Filhos é justamente isso. Nós vamos focar aqui no longo prazo, o tempo está a nosso favor, investindo um pouquinho. R$100,00 por mês, R$100,00 por semana, depende da sua condição financeira. Beleza? Clica no link aqui para embaixo, vamos junto, vamos para a tela agora, vamos comprar a ação dessa semana, e aí você vai entrar no grupo aqui, e nós vamos analisar juntos, escolher qual que é a ação que nós vamos comprar. Fala galera, Altino Júlio Mário. Esse aqui foi o primeiro vídeo da nossa carteira de Pai para Filhos. Nós começamos dia 2 de setembro de 2020. Então nós temos aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, janeiro, fevereiro. Menos de 6 meses de projeto da nossa carteira de Pai para Filhos. Lembrando que esse é um projeto de longo prazo, nós estamos comprando ação, colocando aí daqui 10, 20, 30 anos. E o nosso investimento é de R$100,00 por semana, justamente para deixar esse investimento próximo de você. Então se você está iniciando no mundo dos investimentos agora, esse é o projeto para você. Eu vou deixar o link aqui embaixo, você assiste esse vídeo. Aqui eu começo a contextualizar o objetivo do nosso projeto e te mostro o que é o mercado financeiro e como começar da maneira correta. Estou deixando o link aqui embaixo para você. Galera, são quase 6 meses de projeto aí. Nós já temos um patrimônio total de R$2.500,00. Se nós formos fazer a conta, nós investimos cerca de R$1.800,00 nessa carteira. E já temos R$2.500,00 de patrimônio. Top! Uma valorização muito boa de patrimônio aí, pelo pouco tempo que nós temos de projeto, tá bom? Lembrando que no último vídeo que você pode ver, vou deixar o link aqui embaixo também, nós realizamos o lucro da nossa ação do Banco Inter. Nós compramos a R$20,00, tá bom? E saímos a R$48,00. Foi mais 150% de valorização. Show de bola, galera! Galera, então assiste esse vídeo aí do início da carteira de Papafios, tá bom? Nós temos aí em caixa, para fazer compras, 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 nós temos mais de R$800,00, tá bom? Nós temos R$865,00 para fazer de compras. Por quê? Que é o lucro que eu realizei da ação do Banco Inter, que foi R$733,00, mais R$100,00 dessa semana, tá? Por enquanto, eu ainda não vou colocar nenhuma ação nova na nossa carteira, tá? Nós estamos com duas ações na nossa carteira, tá? Duas ações. Vai aparecer aqui para vocês. Eu tenho via varejo e tenho B3. A B3 está dando prejuízo de 2% e a varejo está dando prejuízo de 17%. Lembrando que nós lucramos 150% com via varejo, tá? Com o Banco Inter, que foi a nossa última ação que nós realizamos aí o prejuízo. Galera, como a bolsa está caindo, a gente tem um cenário ainda de um pouco de incerteza fiscal, de incerteza política, tá? Eu vou fazer só a compra da semana mesmo. Vamos comprar os nossos R$100,00. E eu vou lançar um outro vídeo aqui para vocês de fazer a compra desse nosso valor todo. Nós vamos escolher analisar uma ação e comprar essa ação. Comprar um pouco mais pesado, né? De acordo com o nosso patrimônio aqui. E aí, continuar comprando sempre a longo prazo. Visando que o longo prazo aqui está a nosso favor, tá bom? Se você quer aprender mais como investir, como comprar uma ação, como montar uma carteira, clica no link aqui embaixo que eu estou deixando na descrição do vídeo. Já entra. No grupo do Telegram, você tem todo o histórico de todos os vídeos. Então, lá eu falo sobre diversificação, como comprar, como vender, como escolher uma ação. Te dou todos os detalhes. Qual corretora que eu uso, quanto que eu pago de taxa, tá bom? Esse é o objetivo aí da carteira de capa-feitos. Então, vamos lá, galerinha. Vamos comprar aí a nossa ação. Vamos comprar a B3. B3 SA3. Lote fracionado. Vou comprar quantas ações? Vou comprar duas ações. Eu tiro duas ações. Vai dar quanto? R$116,00, tá bom? Salvar, comprar. Sempre confirmando. Comprei, confirmo se foi executado. Foi executado, galera. Por qual que é o objetivo ao time de comprar a ação? Cara, B3 é uma ação muito boa. Acredito bastante na ação. Ela está numa região importante, né? E ela vai na contramão do mercado. Porque agora que o juros está baixo, o que as pessoas fazem? Elas vêm para a Bolsa de Valores. As pessoas vêm para a Bolsa de Valores. Qual a ação que tende a se valorizar? B3. Então, estou comprando a ação da Bolsa. Estou investindo na Bolsa. Comprando ações da Bolsa. Tá bom? Galera, então dá um like nesse vídeo. Compartilha o vídeo. Entra na carteira. Que na próxima semana aí, nós vamos fazer um trabalho legal de analisar uma ação. De comprar um outro ativo aí. E realmente valorizar o nosso capital dentro da Bolsa de Valores. Altino Júlio na área. Valeu. Tamo junto.